Olá, Deus abençoe a sua vida, mais um dia, mais uma leitura bíblica Se alegre porque Deus te abençoou com o dom da vida Eu e você acordamos mais um dia, esse é o motivo de nos alegrarmos E hoje nós vamos ler mais três capítulos do livro de Isaías Capítulo 4, capítulo 5 e o capítulo 6 Capítulo 4 é um capítulo pequeno do livro de Isaías Mas é um capítulo que traz muitas informações O propósito de Isaías ao escrever o capítulo 4 É profetizar a purificação e a glória futura de Jerusalém Se virmos no capítulo 3 um apontamento de um juízo por causa do pecado Aqui nós temos uma promessa A promessa do renovo do Senhor sobre essa nação Isaías 4 é uma visão de esperança após julgamento Isso é muito interessante porque vimos o juízo por causa do pecado Agora Deus dá a ele uma visão Olha o verso 1 Naquele dia sete mulheres agarrarão um homem e lhe dirão Nós mesmos providenciaremos nossa comida e nossas roupas Apenas case-se conosco e livra-nos da vergonha de sermos solteiros Naquele dia o renovo do Senhor será belo e glorioso E o fruto da terra será o orgulho e a glória dos sobreviventes de Israel Essa visão ela traz a esperança de restauração diante dos julgamentos descritos no capítulo anterior Então o capítulo começa com uma imagem de mulheres buscando desesperadamente um marido Se o capítulo 3 Terminou no verso 25 e 26 Os homens cairão a fio de espada Então nós teríamos agora poucos homens porque a grande maioria morreu a fio de espada Então a forma que esse capítulo inicia Capítulo 4 é uma sequência do capítulo 3 E aí ele continua E aí rapidamente se move para uma visão gloriosa do futuro de Jerusalém Onde o renovo do Senhor será formoso e glorioso E aí Isaías vai descrever Escute isso Ele vai descrever a purificação de Jerusalém Pelo espírito de juízo e o espírito de queima Verso 4 Vamos ler o verso 4 Diz assim Quando o Senhor tiver lavado a impureza das mulheres de Sião E tiver limpado por meio de um espírito de julgamento De um espírito de fogo O sangue derramado em Jerusalém É muito interessante porque a Bíblia vai usar muito a figura do fogo Como aquela que consegue purificar a prata, o ouro, o metal Então o juízo de Deus ele vem com esse propósito também de purificar E aí o capítulo termina O capítulo 4 termina Com a promessa de que sobre toda a habitação do monte Sião Haverá uma nuvem e fumaça de dia E um resplendor de fogo flamejante à noite Simbolizando a presença contínua e protetora de Deus Você entende isso quando você volta lá em Êxodo Quando Deus está tirando o povo do Egito E o que o povo tem sobre eles? Uma nuvem durante o dia E uma coluna de fogo Falando sobre a presença de Deus Guiando o povo e protegendo o povo Então é muito lindo essa figura Dessa fumaça e desse fogo aqui Nos lembrando da nuvem da coluna de fogo conduzindo Israel O verso chave é o 2 Naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e glória E o fruto da terra será glorioso E o adoro dos sobreviventes de Israel A beleza, a coisa linda de ler a Bíblia É que você vai descobrindo que o nosso Deus Apesar Apesar de sermos maus De sermos pecadores De errarmos tanto Nosso Deus é misericordioso Sempre Deus vai trazer um caminho de restauração Sempre, sempre, sempre E aí vamos para o capítulo 5 Capítulo 5 Chamar também da canção da vinha Propósito Lamentar a infidelidade de Israel E anunciar o julgamento eminente Então o capítulo 5 Ele começa com uma parábola Sobre uma vinha bem cuidada Que em vez de produzir uvas boas Produzir uvas bravas Então essa é a realidade da nação Por isso que ele usa aqui O verso 1 Cantarei para o meu amigo O seu cântico a respeito de sua vinha Meu amigo tinha uma vinha Na encosta De uma fértil colina Ele cavou a terra Tirou as pedras E plantou as melhores videiras Construiu uma torre de sentinela E também fez um tanque De prensar uvas Ele esperava que desse uvas boas Mas só deu uvas azedas Então ele fala de uma vinha Que foi bem cuidada Isso é simbolismo de Israel Porque Israel foi bem cuidado Deuteronômio vai começar dizendo Que Deus cuidou de Israel Como um pai cuida de um filho Então diante do cuidado de Deus Deus esperava Um resultado Um fruto Diferente É a mesma coisa É a mesma coisa Para mim e para você Diante de tantos benefícios do Senhor Deus espera Que eu e você possamos Dar frutos bons Mas aqui ele vai dizer Em vez de uvas boas As uvas aqui eram azedas Azedas E aí ele vai continuar Vai nos mostrar Que Deus o dono da vinha Pergunta o que mais poderia ter sido feito Por sua vinha Lembre-se sempre disso Tudo que pode ser feito por você Deus fez Tudo, tudo Diante dos benefícios do Senhor Eu e você Só teríamos uma escolha Produzir uvas boas Se por ventura Produzimos uvas más É como Paulo vai dizer em Romanos Nós somos indesculpáveis Porque o nosso Deus é perfeito Perfeito E aí ele vai continuar E vai nos mostrar Que por causa da infertilidade Ele decide remover a proteção Proteção E deixar a vinha ser devastada Gente, esse é o maior juízo O maior juízo É Deus tem a mão ali Nos protegendo E nos guardando Sabe qual que é o maior juízo de Deus? É Deus tirar a sua mão É Deus tirar a sua presença É Deus não estar mais conosco Por isso que lá em Romanos 1 Diante do juízo de Deus Paulo vai dizer Que o juízo de Deus É que Deus entregou os homens Para ser refém Das suas próprias paixões Então não tem juízo maior Do que Deus se retirar Da minha vida e da sua vida Que Deus tenha misericórdia de nós E aí ele continuou Isaías Então lista uma série De Ais Isso é muito interessante É o que a gente chama aqui Tem uma série agora de Ais Ais E vem aí o julgamento Então essa série de Ais Contra os habitantes de Judá E o que ele vai condenar aqui? Vai condenar a ganância Vai condenar o hedonismo Vai condenar a arrogância A injustiça A corrupção E cada um desses Ais Entendeu? É Deus apontando um juízo Para a nação de Israel E aí o capítulo termina Com a descrição Do exército estrangeiro Que Deus usará Como instrumento de julgamento Contra Judá Exército estrangeiro Que nós vamos ver Que vai ser o exército Da Babilônia Verso 30 Naquele dia Talvez você diga assim Mas Isaías já está exercendo O seu chamado Sim Mas o capítulo 6 É um capítulo lindo Lindo, lindo, lindo Porque ele descreve A visão de Isaías A santidade de Deus Isaías 6 Começa com a visão Majestosa De Deus assentado Em um trono alto E exaltado E a cauda De suas vestes Enchendo o templo Ele vai ter a visão De serafins Proclamando A santidade de Deus Dizendo que Deus É santo 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 E eles terminam dizendo Santo é o Senhor Dos exércitos E aí vão dizer Que toda a terra Está cheia Da sua glória E é diante dessa visão Da santidade de Deus Que Isaías Começa a ter agora Consciência Da sua impureza E aí ele vai exclamar Ai de mim Isso é muito interessante Porque a mensagem De Isaías No capítulo 5 É falando com o povo Ai de vocês Ai de vocês Ai de vocês Ai de vocês Mas agora que ele tem Uma visão da santidade De Deus Ele não está falando Ai para os outros Ele está falando Ai para ele mesmo Porque diante da santidade De Deus Ele reconheceu Quão pecador E quão perdido Ele era E aí o serafim Toca os seus lábios Com a brasa viva Tirada do altar Purificando os seus lábios E aí quando Deus Pergunta Quem ele enviará Isaías vai responder Eis-me aqui Envia-me a mim Porque diante desse Toque de Deus Isaías entendeu Agora estou pronto Para ir Agora estou pronto Para responder A altura Todos nós Deveríamos orar Buscar Ter uma revelação De quem Deus é Porque isso muda A nossa vida Eu gosto muito Da expressão Nós já lemos aqui De Jó Ele diz assim Eu conhecia Deus Só de ouvir falar Mas agora Meus olhos o veem Isaías também Agora os olhos dele Vão ver a santidade de Deus O impacto é tão grande Que ele consegue Naquele momento Por causa da visão Da santidade de Deus Reconhecer Quão pecador ele era E aí Deus vai Comissionar Isaías A pregar o povo Sabendo que o povo Não o ouvirão Nem entenderão E aí ele levanta Isaías para trazer Um julgamento severo Mas com uma promessa De restauração Porque essa é a beleza Do nosso Deus Sempre vai nos dar Uma promessa De restauração O verso chave É o verso 8 Depois disto Ouvi a voz O Senhor que dizia A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu Eis-me aqui Envia-me a mim Então Isaías Do capítulo 4 5 e 6 Que nós lemos Oferece uma visão De esperança E de restauração Para Jerusalém E uma advertência Mais de uma vez Contra a infidelidade Contra a injustiça E há um chamado Que nós vemos aqui No capítulo 6 Um chamado A santidade Deus continua Sendo um Deus santo E Deus continua Chamando homens E mulheres Santos Para estarem Diante dele Na presença dele Essa sua resposta É eis-me aqui Senhor envia-me a mim Saiba que para você Ser aceito E ser enviado Você precisa trilhar Um caminho de santidade Jesus disse Sede santos Porque eu Sou santo Então que você Posso orar no dia de hoje E pedir Deus Que te santifique Eu quero abençoar você Quero abençoar sua vida Quero abençoar sua casa E amanhã Se Deus permitir Nós vamos estar aqui juntos Lendo mais três capítulos Do livro de Isaías Deus te abençoe E amanhã Deus te abençoe